Música Palavra do dia Posta nas tuas redes e declara esse amor Eu te amo, meu Jesus Salmo 121 Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Como é bom te amar, amado da minha alma Como é bom estar contigo Como é bom sentir a tua presença Eu posso sentir o teu cheiro Eu posso sentir o teu amor E ver o teu amor se espalhando nos corações Te adorar será sempre o meu lugar O meu lugar de descanso O meu lugar de fortalecimento Obrigada por me receber, Jesus O teu amor é infinito Marca aqui quem precisa receber esse amor de Deus Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto